Eu fico louco quando ela vem me mamar Toda molhada, gosta de trepar gritando Mina danada, mina safada Ela sente que a chupipulha ainda dá estigada Ela sente que a chupipulha ainda dá estigada Trepa, trepa no, trepa, no, trepa, no, trepa, no trepa, 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 trepa no, trepa, trepa no, trepa no pau sua puta fazendo a xota sua Trepa, trepa no pau sua puta Fazendo a chota suar E aí que tá no toque dessa cachorrada Oi Gê, Oi Gê, Oi Gê, Oi Gê, Oi Gê Eu fico louco quando ela vem me mamar Toda molhada, gosta de trepar gritando Mina danada, mina safada Ela sente que a chupipulha ainda dá estigada Oi Gê, Oi Gê Ela sente que a chupipulha ainda dá estigada 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 Trepa, trepa no trepa no trepa no trepa É aí que tá no toque Trepa, trepa no pau sua puta Fazendo a chota suar Trepa, trepa no pau sua puta Fazendo a chota suar E aí que tá no toque dessa cachorrada Oi, 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 oi